Ô Alexa, você fez uma reportagem de uma nova campanha da Polícia Civil contra a violência doméstica. Até gostaria que você ficasse com a mão livre, porque olha só que interessante essa história. Você sabe identificar quando uma mulher está pedindo ajuda? Ah, sim, quando ela fala. Mas quando ela não tem a condição de fala, você sabe como identificar? Existe um sinal que está ficando mundialmente conhecido, e por isso a Polícia Civil do Paraná está com essa campanha, que é justamente para ensinar as pessoas que ainda não sabem. Qual que é o sinal, Alexa Marques? Eu sei qual é, mas eu gostaria que você mostrasse para a gente. Qual é o sinal com a mão? A mulher tem que indicar a palma da mão para a pessoa que ela está pedindo ajuda, fechar o polegar e depois cobrir o polegar assim. Essa é a sequência. É como se fosse a letra B em libras. Então é o seguinte, porque quando a mulher pode falar, é uma coisa... Mas imagina uma situação, uma mulher dentro de um carro com um marido agressivo ou com um companheiro agressivo. Ela está numa situação que traz risco de morte. Ela não consegue falar e pedir ajuda, certo? Ela pode, de forma silenciosa, através de um gesto, ela pode pedir ajuda. Só que a ajuda só vai acontecer se do outro lado a pessoa que vê, entender o recado, entender o sinal. Nós temos uma reportagem que vai trazer para você esses detalhes, esse novo sinal que é extremamente importante. Quer ver? A mão para cima com a palma para fora, o polegar dobrado e os dedos sobre ele. Um gesto que pode salvar a vida de uma mulher, mas nem todo mundo conhece. Dona Dora Alícia, a senhora conhecia esse gesto? Não, não. Acha importante ter um gesto como esse para as mulheres? Eu acho sim, né? É um pedido de socorro, né? Eu não conhecia, mas até então, é, acho que é ótimo, né? E é exatamente para divulgar esse gesto que a Polícia Civil do Paraná está fazendo uma campanha intensa no mês de agosto. O sinal de socorro foi criado por uma organização não governamental do Canadá e é usado por mulheres em situação de risco e conhecido mundialmente. A palma deve estar apontada sempre à pessoa a quem se pede ajuda. É muito importante, às vezes, ela se encontra em uma situação que ela precisa pedir ajuda, mas não sabe como, não pode falar, não pode pedir socorro, então esse gesto é muito importante. Depois da aboidagem, a pessoa que se prontificou a ajudar pode telefonar para as forças de segurança ou retirar a vítima do local. Durante todo o mês de agosto, a Polícia Civil vai intensificar essas ações de combate à violência doméstica. É o Agosto Lilás. Começamos a Operação Chamar, a segunda edição da Operação Chamar, junto com os outros 27 estados da federação e o Distrito Federal no combate à violência contra a mulher. Tudo isso em prol do Agosto Lilás, onde a gente enaltece o cuidado e o acolhimento que nós temos que ter com nossas mulheres e meninas. A operação recebeu o nome Chamar por seu significado. Cuidar, guardar, zelar e proteger, que é o desejo de toda mulher que está passando por esse tipo de situação. Uma pesquisa nacional aponta que 68% das mulheres têm alguma amiga conhecida ou então familiar que já sofreu algum tipo de violência doméstica. Infelizmente, esses dados só aumentam. No Paraná, mais de 90 mil boletins de ocorrência de violência contra a mulher e 30 mil boletins de violência doméstica foram registrados de janeiro a maio deste ano. Se você conhece alguma mulher ou adolescente que esteja sendo vítima de violência, ligue 180 e denuncie.